Onde você joga a granada, Sandro? Deixa eu só trazer um... Seguro o pino aqui. Tá, segura aí. Não tira ainda não. Vou esplotar na tua mão, cara. Mas tem um aspecto interessante. Quando... Aí eu vou entrar um pouco na marca pessoal que eu tinha te pedido pra gente deixar pra um bloco especial nosso aqui. Mas e quando a marca pessoal do fundador é maior ou tão grande quanto a marca da empresa? A gente pode dar alguns exemplos. A Apple, né? O Steve Jobs foi um... Acho que foi um dos primeiros influenciadores. Ele já morreu e ele continua. E continua. Eu acho que... Richard Branson. Richard Branson com o Burger. Walt Disney. Walt Disney. Quantos nomes? Eu vi uma pessoa fazendo a reflexão essa semana. Infelizmente eu não lembro o nome dela pra poder citá-la, né? Eu vi na internet. Me desculpa por não lembrar o nome da pessoa. Mas ela perguntava pra uma outra pessoa qual era o celular que ela tinha. Ela falou, não, eu tenho um iPhone. Ah, legal. Você segue a Apple nas redes sociais? Ela falou, não. E se o Steve Jobs tivesse vindo, você seguiria ele? Sim. O que diz isso, né? Você sabe que o Einstein tem rede social, né? Ah, é? Não sabia? É, ele tem. E você sabe quem administra? É, um cara que é apaixonado por... Agora o algoritmo deve bombar, né? É. O algoritmo, né? Mas o ponto é o seguinte, benefícios e riscos, né? Benefícios e malefícios disso. Porque hoje existe uma tendência nas redes sociais de que o proprietário da empresa acaba se tornando o influenciador da sua marca. Ele acaba se tornando uma voz que as pessoas confiam. Ele acaba gerando um caque mais barato quando ele... O branding pessoal dele acaba contribuindo também com o da empresa. É claro que isso tem benefícios e é claro que isso também tem alguns backlashes importantes, não é? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Fica à vontade. Tudo depende do equilíbrio entre essa entrega... É como se tu pegasse um pouco do Flávio Augusto e tirasse um pouquinho... Se fosse um grande cabide, mais fácil de explicar, e tu fosse pendurando coisas embaixo. A cada novo negócio, tu empresta um pouquinho da tua equidade para esse novo negócio. E isso tem que ser sustentável. Então depende muito da conduta... Estamos falando aqui de coerência entre a imagem do dono, a imagem do empreendedor, emprestando valor e não só fazendo saques. Porque se tu só fizer saques, uma hora acaba. Uma hora acaba. Então essa coerência... E eu uso uma coisa muito forte aqui planejando marcas pessoais, que é... As empresas acabam tendo a cara do dono. Se a gente olhar Casas Bahia com Michel Klein, se a gente olhar Abílio Diniz com as suas organizações, se a gente olhar Jorge Gerdau com as organizações... Tem o DNA dele. Flávio Augusto com as suas organizações, tem o DNA ali. E quando é bem administrado, e às vezes é empírico, às vezes não é... Ele não sabe nada de branding, mas faz isso de uma forma tão legal, tão interessante, tão inspiradora, intuitiva, que joga isso para as organizações. E o contrário também é verdadeiro. A exposição em demasia, a exposição equivocada, tira valor dos seus negócios. Isso é uma visão, né? Assim, a gente sempre... Os haters, cancelamentos... A gente sempre usou o conceito de marcas são que nem pessoas, né? E pessoas e marcas têm essa conversa que é importante. E se você pegar marcas, por exemplo, Cocô Chanel, Christian Dior, agora tem uma série de... Que tem uma... O Caíto Maia com o Chiribins, na reserva com o Rony Madel. Todos eles, toda marca surgiu de um empreendedor. Cabe a ele tornar essa história da organização, complementar a história dele. E quando um trava o valor do outro, aí que é um problema. Também não falar do valor... Eu acho que a gente tem que honrar... Eu sempre falo isso, acho que a gente conhece muito pouco os empreendedores brasileiros. As histórias dos empreendedores... Quantas garagens a gente conhece nos Estados Unidos, né? E a gente honra muito pouco os nossos empreendedores. A gente sabe pouco das histórias. A gente precisa ter mais empreendedores. Eu diria que essas histórias... Me permite, é... Histórias de quedas. É, de jornadas. Narrativas, jornadas interessantes. Toda jornada de um empreendedor é uma jornada complexa. Essa jornada de herói trazida. E muitas vezes o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, ele não quer falar de erros. Ele não quer falar de tombo. Porque é uma falha. Ele não quer falar de... É uma falha. Porque ele conecta mais com o público quando fala de falha. Com as fragilidades. Com as fragilidades. Do que tentando verbalizar... Verbalizar. E aí ele cai na autoafirmação. Aí é perigoso, né? E hoje uma obrigação com as grandes marcas é... A garotada hoje, a molecada, quer saber quem é que está por trás das marcas. Então não me venha com uma grande organização, porque elas querem saber quem é o dono desse negócio. O que o dono pensa? Como é que ele se posiciona frente às grandes questões? Então essa humanização que a gente fala das marcas é colocar em ser humano por trás de uma grande organização. E isso bem administrado pelo branding é maravilhoso. E honrar a sua história, né? Honrar a sua história. Honrar essa história é muito importante. E hoje nós somos parte de uma geração que existe rede social. É, exato. Então, quando você pensa em rede social e os fundadores estão nas redes sociais, ele começa a angariar fãs, né? Ele começa a angariar e aí ele consegue trazer mais valor para a marca. Agora o risco está, né? Se ele apronta alguma coisa... Está na tua disposição. Eu não acho que todo empreendedor tem o perfil de seu influenciador. Eu acho que é importante você contar, ter uma narrativa complementar. Então você pega a história do Walt Disney, ele é muito antes das redes sociais. E você vê que a organização honra a história dele, perpetua ele para a construção do futuro. É parte do atributo da organização. Exato, exato. Porque, assim, não acho que todo mundo vai... Eu sempre falo assim, eu não vou virar nunca uma influenciadora. Eu sou uma autoridade no que eu faço. Falo de branding há 30 anos, tenho milhões de que, isso, essa. Mas não tenho a menor vontade de ser uma influenciadora. Tenho mesmo. Então eu acho que também cada um tem que entender o seu papel. Qual é o seu papel? Todo CEO agora tem que ser um influenciador. Não, eu discordo dessa coisa. Eu acredito muito nessa palavra do equilíbrio que o Arthur trouxe também. E acredito muito que nem todo mundo tem que ser influenciador. Para mim, o mais importante é a história do empreendedor. É, e se alinhar com seus valores. Essa história de sucessos e fracassos é que vai conectar, que vai engajar as pessoas que estão do lado dele. Estão na trincheira com ele construindo aquele negócio. E vai influenciar, obviamente, o mercado que ele está inserido. Agora, eu tenho uma visão um pouco particular também dessa questão da marca e da marca pessoal ali. Eu acredito, de verdade... Não é outra granada que ele está inserido no pino. Não, 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 não. Calma, meu amigo, não é. Não é essa granada, não. É bom que a gente se aliga com a marca pessoal dessa conversa. Mas é, essa questão, antes de eu jogar o pino da granada, essa questão do influenciador, né, que virou também o modismo, essa coisa toda. E, para mim, realmente, a história vai ficando de lado quando a Ana deu os exemplos aqui, o Walt Disney. Imagina, como é que seria a rede social do Walt Disney hoje, né? Mas o fato é, para mim, a minha visão é muito particular. O empreendedor não pode ser menor que a marca. Não pode ser menor, não, eu acho que a marca é muito maior do que o empreendedor. Então, é por isso que eu falo que é uma visão muito particular. Sabe por quê? Porque, pensa o seguinte, o Steve Jobs, se hoje ele estivesse em qualquer outro segmento, com a genialidade dele, ele certamente teria uma chance de influenciar ainda mais pessoas. Ele tentou, né? A história dele, ele tentou. Elon Musk, por exemplo. Mas por que eu acredito nisso? E o bom de ser uma... Mas você falou, ele, enquanto personalidade que faz o negócio acontecer, ou enquanto marca pessoal? Não, como empreendedor. Por isso que eu falei que, como a Ana falou, nem todo mundo precisa ser um influenciador. Provavelmente, ele não seria também, em grandes coisas, como influenciador. Mas a matéria, a verdade, que eu acredito que constrói a marca. A visão de mundo dele. A visão de mundo. Porque a marca, a Apple não é dele há muito tempo. A marca, ela é muito maior. A marca, ela passa a ser do ecossistema, da sociedade e do mundo. A marca passa a ser. Mas eu digo que quando ele está no processo de construção, e ele fica menor do que a marca, na minha opinião, e tem muito empreendedor ficando menor que a marca, eu acho que ele deixa de romper bolhas. Mas você, por exemplo, não ficou... Teve um momento que a WhatsApp, ela se equiparou contigo. Você furou essa bolha. Quantos empregos e quantos negócios e quantas oportunidades foram geradas, e a garotada quer saber quem está por trás da marca, que hoje foram geradas a partir desse teu movimento de romper bolha. Então a minha visão particular em relação a isso, respeito quem pensa diferente, mas a minha visão é essa. Você não ficou limitado àquilo ali, nem está limitado às outras dezenas de negócios que você tem. Aí a tua visão, na minha opinião, acontece o que a Ana falou. Aí a tua visão, a gente tem que honrar os empreendedores do Brasil. Porque aí tu traz essa visão, e tem um monte de empreendedor com visão que está contido aí dentro, escondido atrás das marcas. Acho que tem muito fator medo, como a Ana falou também. Tem, né? Não querer, ser low... A gente pega muitas... Não, porque eu sou muito low profile. Eu falei, não, você não é low profile, você é below profile, porque você nem tem profile. Não, ainda tem um ponto, porque... Já acabou essa época, né? É, no Brasil, às vezes, o cara tem muitos motivos para se esconder. A questão da segurança pública. Segurança, exato. Enfim, críticas, vários aspectos que podem acontecer. Mas eu acho que as organizações, vamos pegar uma marca, a Chanel, por exemplo, que já... Ela está aí mais forte do que nunca, ou Dior, e tem pessoas que vão contribuir, que são os novos, né? O Pharrell com a Louis Vuitton, faz a linha masculina da Louis Vuitton. E com o Bernard lá, o homem mais rico do planeta. Então, assim, essa equação de uma marca muito forte, que teve uma origem muito clara, e pegar alguém, que tem um cara que gera um negócio, e pegar um diretor de criação, isso é um tripé que hoje funciona muito bem. Então, você entra no executivo, numa Apple, ou, né, você pega o Bob Eagle na Disney, É um cara importantíssimo. O Walt Disney já foi. Então, acho que a gente está na primeira onda ainda. Porque como a gente não tem quem são o Abílio, são pessoas que, né, o Gerdau, são pessoas que fizeram já o Brasil, são os empreendedores que a gente vê, Natura, né, o Seabra, enfim. Mas são marcas que vão estar aí, vão ter outros gestores. Eu acredito que o gestor, o CEO, né, e o pioneiro lá que fez, você perde valor. Se você não fizer uma transição de branding com método, claro, você pode perder. Mas eu acho que é o contrário. Você está o Fábio Barbosa na Natura agora, com os três que montaram o negócio. Porque senão fica muito personal, né? Eu acho que a visão é importante. Mas antes, os equities são importantes. Mas eu vejo que tem uma fase, é que eu acho que tudo é uma questão de timing. É, você tira do chão o negócio. Eu acho que tem uma fase que é completamente personal. É. Tira do meu personal. Você dorme a corda suando a camisa. Você dorme a corda suando a camisa. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você participe de nossa aula magna de nosso MBA em Marketing, Vendas e Geração de Valor. Para você participar, é gratuito. Basta você clicar no botão abaixo. E você não deve deixar de participar. Você precisa participar dessa aula, porque está muito interessante. E tem mais. Quem participar vai ganhar um certificado. Não deixe de participar. Música